Fala galera do Airsoft, aqui é o Diego Hito da Laja Warsoft Brasil e nós estamos trazendo mais um review pra vocês e eu quero dizer uma coisa, tamanho não é documento estou aqui com uma pistola GBB que com certeza cabe no seu bolso vou deixar o trocadilho aí pra vocês estou falando nada mais nada menos do que WE Bulldog modelo D001 da WE, muito bonita e muito compacta a WE é uma marca consagrada no mercado nós temos falado isso várias vezes porque das pistolas GBB no mercado hoje as mais vendidas são da marca WE porque é uma marca que tem uma variação grande de modelos de cores, de tamanhos e com certeza você vai se apaixonar pela linha das pistolas GBB da WE e as linhas da WE correm com grande variedade assim como essa, um diferencial, a Bulldog você não vai encontrar ela em nenhuma outra marca a não ser da WE esse modelo WE D001 Bulldog é o modelo da WE pra você que precisa de uma pistola GBB compacta você principalmente que joga de sniper, você que joga de DMR e que vai utilizar a sua pistola GBB poucas vezes ou que precisa colocar ela em um espaço pequeno que você tenha talvez num bolso mesmo ou em algum compartimento pequeno você vai encontrar essa praticidade nessa pistola da WE que por sinal não deixa a desejar nem nada tanto nos seus componentes como no seu material mesmo ela sendo muito pequena, ela é uma pistola GBB muito bem acabada com os detalhes que você vai ver comigo nesse review ela é construída com um slide completamente em metal e o seu frame, que é a parte de baixo, em polímero um polímero muito bem reforçado e muito bem robusto quando você pega... não dá né, de novo não de novo você quer pegar na pistola, Diego? não dá, mano, tem que falar tem que falar quando você pega nessa pistola tem que falar isso, não tem o que fazer pra você que está acostumado com algumas GBBs que são muito grandes ou não tem um encaixe legal na mão essa pistola GBB, ela se encaixa perfeitamente principalmente pra você que tem a mão pequena ou você que é mulher tem muitas mulheres começando a jogar soft hoje já tem muitas operadoras em campo e você que é mulher, com certeza você vai gostar dessa GBB além dela ter uma pegada boa pra quem tem mão pequena você tem uma troca de empunhadura ela vem com um encaixe pra parte inferior dela que é a parte, a base do magazine se você for pegar um magazine maior de 25 rounds pra essa pistola ela tem um encaixe de base que aumenta o tamanho do grip e isso faz com que você tenha suporte pra colocar um magazine de maior capacidade sem alterar o design dessa GBB ela também vem com 5 peças duas peças para troca da empunhadura duas peças menores, pretas e três peças também em tamanhos diferentes na cor rosa então você que é mulher que gosta de jogar soft e que quer uma arma secundária ainda não se decidiu em qual adquirir com certeza essa GBB vai te agradar demais hoje no mercado você não encontra modelos na cor rosa de pistolas GBB e muitas mulheres tem que fazer muitas vezes uma pintura tem que modificar a GBB pra poder ter uma cor diferenciada e o diferencial da Bulldog, da WE é que ela já vem com essas empunhaduras pra você trocar e deixar ela customizada com a cor rosa quando eu falo que tamanho não é documento é porque eu disparei com essa GBB e o tranco dela não deixa as desejarem nada com relação aos outros modelos você vai perceber que o blowback dela é muito forte e imita muito bem uma arma de fogo used to be the one I talk to when I'm sad can't you see now tainted love is all we are our issues run so deep now when I try to sleep I feel so bad I should leave and by the time it's done I'll be gone I should leave and by the time it's done I'll be gone nas especificações você vai encontrar que essa Airsoft pesa aproximadamente 800 gramas e ela vem com magazine na capacidade para 20 rounds é uma capacidade muito boa para uma pistola GBB compacta você vai ver nas linhas das compactas ou até algumas outras maiores como o 1911 que a capacidade de algumas delas são 15 rounds e não passa disso nessa GBB você tem 20 rounds no magazine pra poder disparar à vontade nós cronamos essa Airsoft e nos disparos ela apresentou uma média de 280 a 270 FPS pelo tamanho dessa pistola GBB e do compartimento de gás que ela tem no magazine isso é um FPS consideravelmente muito bom e com certeza você vai poder efetuar disparos a curta distância nos seus oponentes sem machucar na parte inferior dela você vai perceber que existe um trilho de 20 milímetros que está disponível para você equipar laser ou lanterna tática para essa GBB ela também possui todas as travas funcionais tanto o release do magazine como trava safe e semi-automático e também a trava 2 slide quando a munição dela acabar você vai perceber que o slide vai parar recuado isso é uma ação do sistema blowback das pistolas GBB isso faz com que você saiba quando acabou a munição da sua Airsoft e não fique dando tiros a seco a alimentação dela é feita por Green Gas em seu magazine e todo o funcionamento dela é através desse gás que vai fazer toda a ação tanto de disparo como de recuo do slide esse Green Gas já é lubrificado e isso faz com que a vida útil da sua Airsoft seja muito maior e esse foi o review da WE Bulldog se você deseja adquirir um produto como este o link vai estar aqui na descrição acesse o nosso site e veja as novidades que tem lá em nosso site produtos de altíssima qualidade produtos de altíssimo nível para você que joga o Airsoft competitivo e para você que está iniciando agora no esporte se você gostou desse vídeo deixe o like e se inscreva no nosso canal para receber novidades todas as semanas até o próximo review um abraço da loja Warsoft Brasil e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho